Bom, e o final de semana foi de kart em Varzé Grande. Veja aí com a repórter Patrícia Helena Dorileu. Os motores rangeram neste fim de semana em Varzé Grande. A pista recebeu os pilotos para a quinta etapa rodada dupla do Campeonato Regional de Kart. Na categoria F4, 16 atletas se encararam. A pessoa tem evoluído bastante no decorrer do campeonato, principalmente as crianças na categoria cadete que correm de 6, 11 anos, que é a grande alegria da gente ver correr. A evolução é enorme, né? Então, as crianças aí, algumas com pouco mais de um ano e outras com menos de seis meses, têm mostrado a qualidade aí das corridas. E o campeonato, ele vem crescendo, né? A categoria F4, a gente está largando com 16 kart, a gente começou com 8, então ela está evoluindo bastante. Isso é muito bom, senão a gente está trabalhando de forma correta. Muita disputa no cartódromo de Varzé Grande, todo mundo querendo quebrar os próprios recordes e ultrapassar os adversários. Mas o grande destaque foi para a categoria cadete, onde disputam pequenos pilotos entre 5 e 11 anos de idade. São apenas crianças, mas que não se intimidam com a velocidade, não. Dali, quem se consagrou campeão foi o Felipe. Os meus grandes pontos positivos hoje foi que eu confiei, confiei no kart, fazendo as curvas certinhas, fazendo tudo certo, não batendo em um outro e foi indo. Esse foi um domingo feliz para muitos, para outros acabou em aborrecimento. No final da prova dos cadetes, aconteceu uma confusão no momento da bandeirada, que fez um dos meninos entrar no box antes da hora. O que aconteceu agora, infelizmente, foi um erro grosseiro do diretor de prova, onde a torre, o senhor falou que tinham 10 voltas, Ele, logo, ele falou que faltavam duas voltas, automaticamente faltaria mais uma para o final. Só que aí ele repetiu, faltando e faltaria duas voltas de novo. E acabou confundindo a cabeça dos pilotos, que são, na verdade, crianças, mas tem que aprender o certo. A corrida acaba realmente na bandeirada. Ele não tinha recebido a bandeirada ainda, mas se tornou uma confusão muito grande na cabeça das crianças, por um erro grosseiro de falta de profissionalismo do diretor de provas. Essa questão que houve aqui da bandeirada ou não, pode ter acontecido um erro de comunicação entre a torre e o comissário, que é responsável pela bandeirada, e a questão da sinalização de duas ou três voltas para acabar. Mas lembrando que o regulamento sempre fala, a corrida só termina na bandeirada final. Então a gente já checou, realmente, a corrida terminou com 13 voltas e terminou na bandeirada. Infelizmente, não sei por que o piloto acabou vindo à box sem tomar a bandeirada final. Então não podemos dizer que ele foi prejudicado? Não, eu posso dizer que foi um pouco mais de falta de atenção dele, até porque ele é um piloto que anda em São Paulo, já está andando o ano inteiro fora, participa de campeonato nacional, participou do brasileiro no meio do ano, e foi o questionamento que eu acabei fazendo até para o pai dele. Eu falei, a corrida termina quando? Na bandeirada. E bloqueou a seca? E bloqueou a hit paria. E bloqueou as ministerias na bandeirada,